Você fez uma música que se destacou, gente, com uma jornalista tão linda, tão fofa, que é a Renata Fan. Queria entrevistar a Renata um dia, que ela é tão linda, né? Ela é muito linda, um amor de pessoa. E essa música terminou virando pra ela, essa música é dela, é isso? Da Renata? Ai meu Deus, sim, Menina Marrenta. Ela é incrível, ela é um amor de pessoa. Eu fui lá no programa da Band pra ver de perto e ela é muito gentil com todo mundo. E ela se tornou a própria Menina Marrenta, ela adorou a música, faz parte do programa, então eu fiquei muito feliz, ela é incrível. Um dia se entrevistar ela, você vai gostar muito, de verdade. Ah, é com certeza, porque ela é ícone também do esporte, né? O amor, meus amigos pediram pra eu gravar um vídeo dela e do... meu Deus, com os outros apresentadores, né? Eu esqueci o nome dele. Não tem problema. O do jogador, mas eu esqueci o nome. Denilson. Denilson, isso, desculpa gente, mas acontece. Meus amigos, por favor, Giovana, pede um vídeo da Renata e do Denilson pra gente. Eu fiz, porque são meus amigos, aí mandaram, foi ótimo. Ai, que ótimo. E ela gostou da música? Gostou, gostou. É. Pelo que eu vi, pelo que ela falou, ela gostou. Ai, mas eu acho que sim, muitas pessoas gostaram dessa música. Foi uma música que fez bastante sucesso, tem mais de um milhão de visualizações, o clipe. Nossa. Então, foi incrível. A gravação do clipe demorou dois dias. Que bom.